Boa tarde aí galera, boa tarde a todos, começando mais um vídeo aí no canal Gente, aqui nós vamos descer daqui a pouquinho a famosa Serra do Garupa A gente liga aí o Paraná com Santa Catarina, nós vamos fazer a divisa daqui a pouquinho do estado aí, tá bom? Na minha retaguarda aqui tá o Renan, tá me acompanhando hoje de novo aí Então hoje é dia 3 aí de dezembro, tá? Agora são 4h24 da tarde Vamos aí acelerando com força Porque nós temos aqui, eu tenho que estar 6h da manhã em terra de areia E o Renan 6h em gravata aí Então a gente tem que acelerar com força de qualquer maneira, os dois, né? Cada um, eu fico mais pra trás ali e ele vai Vamos ver se umas 2h da manhã no máximo a gente chega por lá A gente também põe ali no São Carlos, não, Monte Carlos Mas a gente tá bem concentrada no vídeo, né? Vamos lá que aqui é complicado, vocês estão vendo aí, né? Vamos ver se vai dar certo essa gambiarra que eu fiz aí Vou botar os dois telefones, vamos ver se vai ficar boa a imagem Tá galera? Daqui a pouquinho passa a polícia federal ali E começa a descer com força aí Essa série aqui é bem perigosa Por enquanto dá pra dar uma embaladinha porque ainda não começou a descer Mas é... O negócio aqui é punk Positiva aí, o pessoal passa atropelando assim, ó Aqui já sobe de novo O cara não deu lado lá pro Renan lá atrás E nós vamos que vamos Não aceito o tipo de truque passa Bom, o Renan vai passar aí na frente agora Aqui é nóis Tá aí o Renan passando aí Descer junto Hoje eu tô levinha, tô com 8 toneladas só Graças a Deus Termo aqui desligado Carga seca Vamos que vamos Tá bom galera? Hoje gente O vídeo aí, além de fazer a pedido dos inscritos Que queria ver a estrada Que queria me ver junto com a estrada Queria ver junto aí dirigindo e tal Hoje eu tô completando 8 meses aí A gente tá betão Aqui na jurema Como diz o tio Miro Tá bom galera? O meu tio aí Que mora em São Paulo Lá apelidou aqui o Atego De jurema Não sei de onde ele tirou isso Mas é o apelido carinhoso aí Que ele achou pra ela E eu deixei Tá bom? O pai chama de Moriçoca turbinada Moriçoca bombada E o tio é jurema Sempre ele vai falar comigo Eija, né jurema? Então ficou, né? Ó, aqui já tem que subir, viu? Só aqui é um Sobe e desce É bem Bem Ó lá Lá vai ele Eita noz É, eu não consegui ir agora Agora eu vou ficar pra trás Tô usando o manual aqui Pra poder desenvolver melhor o caminhão É, no automático aqui Ele perde todo o embalo Aí às vezes eu consigo ter que levar um pouquinho o giro dele Pra poder dar os pés de breque na volta Isso que é ruim Eu não gosto muito, né? Andando na região Os pés de breque juntos Mas vamos lá Tudo certo Daí galera Então oito meses aqui Trabalhando na empresa Hoje Gratidão aí É oportunidade Sempre, né? Sempre vou agradecer Sempre, sempre Ansiosa aí pra fase nova Que vai aí Deus quiser ano que vem Jogar um bão pra carreta Né? Então, mas hoje aí É oito meses aqui Quem diria, né? Eu até fiz um videozinho mais cedo aí Emocionada ali Com 30 metros É que daqui a pouco começa a descer Olha A polícia já é ali embaixo E já começa a descer com força Começa a segurar Essa serra aqui É o tipo de serra Mudando de assunto Que tu tem que descer com ela Bem granado Bem granado mesmo Porque ela é assim E ela é longa Bem longa Ela tem duas pistas de apoio aí Pra Que elas Esqueci o nome agora Daqui a pouquinho ali eu passo por elas E falo pra vocês O video vai ficar um pouco longo Pra eu poder mostrar a serra aí Né? E tá conversando um pouquinho Tá bom, galera? Então Aí eu tô Hoje eu fiquei emocionada mais cedo, né? Tava lá Pra cima Pra cima lá em Ali era Sem gés E eu tava lá Passando um filme na cabeça aí No lugar que eu tava passando Aquela visão Aquela vibe Tudo, sabe? Daí eu disse Ah, não Vou dar uma compartilhada aí com a galera Acho que agora vou conseguir Cadê esses carrão potente Eles não deixam eu ir Deixou? Então tá Obrigado A caminhonete geralmente vem que vem Daí eu fico com medo de entrar, né? Não vou arriscar, hein? Vai saber de velocidade Que elas criaturas estão Não tem como saber Enfim Acho que agora começa a descer aqui na polícia Vamos lá Vamos que vamos Aquele 30 metro ali é bravo Furioso Passei ele E passou de volta Mas daqui começa a descer Isso aí mesmo Agora acho que não sobe mais Só vai Aí dá pra segurar Dá pra não esquentar muito os freios, né? Funha é isso Começa a esquentar os freios aí Antes aí Mas eu dei uma paradinha ali no monte de carro Também um banho Fiz um chimarrão Aí quando dá pra tomar o chimas Eu dou uma bicada ali Eu também não me Não largo aqui pra Pra ficar servindo ali Não dá só Quando eu tô subindo geralmente Eu tô devagarinho mesmo Vou segurar o do freio aqui Ah, tem um radar também Essa câmera aí da estrada vai ficar meio tremida Porque é aquele suporte Aquele suporte Eu tenho que comprar outro desses aí Daí sim Só que eu comprei aquele ali lá na... Quando eu descarreguei Fiquei lá na casa da Marcia Lá em Arasatuba Da marca Tomate Nem conheci até Não sei se eu achar por aí Aí ele fica bem fixo Esse aqui conforme... Eu até escurei no painel pra ele não ficar pulando Senão ele pularia muito mais Tá bom, minha gente? Esse aí é o tapetão de hoje Tá meio nublado De manhã tinha sol Tudo Agora eu depois peguei uma chuva lá Foi na hora que eu fiz o vídeo Daí depois eu... Agora tá nublado aí Continuou Mas pelo menos parou a chuva, né? Tem um vídeo que eu fiz até, inclusive, aqui Ali no Monte Carlo Não me lembro o nome do vídeo Ficou Acho que é quando a gente... Quando Deus quer a gente para Uma coisa assim Acho que é o nome do vídeo Acho até... Tava pensando em enumerar os vídeos O que vocês acham? Colocar eles enumeradinhos assim em ordem Posso já editar todos eles Daí é mais fácil pra mim ter falar Às vezes Se eu souber ali o número Da edição já Agora a polícia daqui é 500 metros E é isso aí, galera Aí eu... Vocês me deixam aí nos comentários O que vocês acham, tá? Deixem nos comentários Se vocês querem que eu numere os... Os vídeos aí Pra ficar mais fácil Pra... Pra ver e tal Pra pesquisar E é 40 por hora É ali a última subida Ele sobe do banho de 10 Com força É a última subidaçãozinha Uma subidaçãozinha Shortinha KM662 É o 663 ou o 664 Que começa a descer Ó, eu acho que o Renan ficou me esperando Ai, Renan Ali lá Ai, como esperava mesmo Olha Vai se enfiar Vai, tu vai Vai Achei que é Ai não, né? Olha Eu apertei ele lá Daí sim, né Motorista Daí sim, né Parceiro ali esperando E a pessoa vai lá e joga ele pro canto, né Jesus Eu sempre digo Vão na minha frente Vão na minha frente Tu não Vai na frente Vai na frente É porque eu ando devagar, né Daí já me coloca pra frente Que senão eles me esquecem Senão eles me esquecem Não ando correndo, gente Não consigo Tipo assim, ó Se tem Tá livre Aí beleza Daí dependendo do lugar Até bota uns 90 Pra descer baixadão Pra subir de volta ali Pra embalar Aí vai Aí eu deixo correr Entendeu? Não tanto também Dou uma segurada até ali Depois solto Mas Loquear e botar Eu não loquei, não Cada um Cada um Cada um dirige de um jeito, né Eu sempre dirigi assim Então Vou continuar assim Não sou da Da loucurada, não Vai ter 120 Coisarada Não é minha praia Não confio Nessa Máquina que eu tô aqui Agora começa a descer Agora sim Achei que era Paquita ali O Bertolini E um Volvo branco Agora sim Dá pra segurar O caminhão Tudo Agora segura Agora eu vou deixar ele na marcha Que o freio motor segura Se ele segurar em sétima Ele vai em sétima Se não Eu seguro pra sexta Tenta evitar O máximo de colocar o pé no freio Pra descer Deixar só no freio motor Só que essa série Empurra muito Tá bastante Porque eu usei o freio bastante Lá em cima também Deixa eu puxar pra sexta E não Sétima não deu Segura Vai lá Assim ele vai Beleza Vou cuidar do giro aqui Tá em 24 por hora Porque eu tô leve Se tivesse pesada Tinha que colocar em quinta Marte Quarta Às vezes Dependendo Na situação Mas essa serra aqui Não dá pra brincar não Gente Vamos lá Mais uma serra Deus abençoe A nossa felicidade Que bom Calma É isso aí Tá bem movimentada Tá segurando Só no freio motor Na curva De repente Ele vai pedir mais Não vai ligar Daí empurra Segura Graças a Deus Não está chovendo Não tem neblina Não tem nada Só ir na manhã Meia as E tudo certo Sem pressa O problema É tu desligar Depois que tu tá acelerada Tu te acelera Acelera E daí Tu te desacelera Acelerar Eu fico Já perceberam que eu sou bem agitada Bem acelerada Eu falo rápido Eu falo às vezes Tão rápido Que chega a engolir as palavras Ali É meu jeito de ser Bem aceleradinha Às vezes eu tô mais calma Mas geralmente eu tô acelerada Mas eu gosto de ser assim Acelerada Tô tentando me policiar um pouco Pra diminuir Até porque às vezes eu acabo trocando Até de assunto Assim sabe Essa é a ansiedade Que vai Atrapelando a gente Vamos segurar Porque nós não estamos com pressa Tá uma fila Vindo aqui Bora que bora Vocês tão vendo A fila né Ela é bem curvada Depois ela começa a ficar Depois ela desce reto Aí lá embaixo Tá vendo que ela é três faixas né Lá embaixo Ó é a área de escape Lá embaixo Quando ela termina Ela parece que termina Ela fica em duas faixas Só que ela não terminou Gente Ela desce bastante Gente Então pra quem vai conhecer Pra quem não conhece Aqui a serra Do Garuba A serra do Joinville Que o pessoal fala É Cuidado quando vier Descer ela Porque quando ela acaba Ela não acaba Ela continua descendo Se tu já esquentou os freios Lá atrás Meu amigo Ali é um perigo Tô de soltar É isso aí Vamos que vamos Até hoje tô com os litros fechados Sempre desço pro livro aberto Tô devagarinho Tudo certo Eu ando meio cansada Meio estressada Eu acho que ansiosa Por conta da Da carreta né Eu tenho que sair de trás Esse amigo aqui Se não não pode Os caras desceram Amigo Dá uma forçadinha pra passar ele Se não não pode Dá uma forçadinha pra passar ele Ele tá quase a mesma velocidade que eu Mas ao mesmo tempo lá Ele tá segurando em alguns cantos Que eu não preciso Ele tá pesado né A caçamba Agora eu dou uma forçadinha pra passar ele Agora eu dou uma segurada aqui Se tivesse Até quem quiser me explicar aí Algum motorista aí Pode botar nos comentários também Me explica aí essa matemática Porque eu não sei Eu não sei muita coisa De caminhão Tô aprendendo tudo Tudo, tudo Não sei muita coisa Muita coisa Muita coisa De mecânica Essas coisas assim Eu tinha carro Mas quem Quem cuidava bastante Quem sempre era meu marido Sempre deixava pra ele E às vezes nem ele fazia Às vezes nem ele Segura meu filho Eita Vamos lá Ó Área de escape Caminhões Agora vocês vão ver ali Pra quem não conhece Ali é uma área de escape Vou puxar pra sexta marcha Do novo Pra não precisar Ficar pesado por aí Que empurra muito Esse caminhão é bem pesado, né Por causa do termoquim E tal Ele é pesado Vai entender Ele tem uns caínei Que tem que dar uma ajudadinha Pra ele Agora tem que se pular Lá, gente Olha esse caínei Ninguém não conhece Tem uma brita lá E uns tambor Com água Acredito que seja Né Caso alguém fique sem freio Ele tem a Aquele escape Aí ele tem uma plaquinha Que diz quantas vidas Já são gordos Mas o mais usado É o de baixo, né Tem que são dois Tem uma resuma Pra baixo O mais utilizado É aquele de baixo 117 vidas Foram salvas Neste local Segurado Tá indo legal Tem que baixar uma marcha Pra ele ficar melhor Foi legal E assim vamos nós Não sei quantos minutos Vai dar esse vídeo Já tá em 19 Olha, gente Eu tenho que pedir Pro Bruno Uma cortada Senão vocês não vão aguentar Olhar tudo Tudo a descida da serra De repente Eu coloco Mas vai demorar Eu vou ter que ir pra casa Pra mandar esse vídeo Pelo Wi-Fi Pra ele Porque Assim Só na Com a internet É Os lados móveis Ali Não vai Muito longo Assim Não vai Ele só gasta E não carrega Porque a gente usa Um aplicativo Pra enviar Pra me enviar O vídeo pra ele Eu carrego No aplicativo Pra depois enviar Pra ele Pelo WhatsApp Porque se eu mandar Só pelo WhatsApp Fica a qualidade Bem ruim Teve um vídeo Que eu mandei Um Que era assim Vários Pra ele montar lá E daí Um dos vídeos Eu mandei pelo WhatsApp E depois Vale pra ver Nítido Assim Tem uma diferença Na Na qualidade Do vídeo Aqui já emendo as pistas Aqui começa a subir E foi nessa serra Que eu encontrei meu pai Na viagem passada Que eu encontrei o pai Que foi o vídeo do choro Lá Ai Ai Gente Foi muito engraçado Eu cheguei Eu fui descarregar Em Orlândia Que é o vídeo anterior De repente vai ficar Uns dois pra trás E lá em Orlândia Eu tava tentando Achar um lugar Pra estacionar O caminhão Pra poder descarregar Pra poder entregar A nota E até quando veio Passou um rapaz E falou assim Mete pressão Já Não acelera Não lembro o que ele falou direito Isso aqui ele falou de Ana Deve ter lido lá atrás No baú No adesivo No mínimo Porque eu dei 500 voltas Aqui na cidade Aí depois Era ele que recebeu a nota Ele pegou e falou Ah eu te vi lá no facebook Sim Daí ele me viu lá Me disse Ah eu vi que ele Eu vi o teu vídeo chorando Na serra Eu disse Ai meu Deus Chorando na serra Até me ligar Que era desse aqui Porque já teve uma situação Que eu chorei na serra Depois na verdade Depois da situação Eu chorei com força Porque foi um rastreamento Um rastreador me bloqueou Em cima na terceira faixa Ainda vendo que eu tava subindo E daí aquele dia eu chorei Então pra mim Quando fala em chorar na serra Eu lembro daquela cena Só que eu não fiz vídeo Aquele dia Porque a outra vez Que eu fiz um vídeo assim Nossa Olha o jeito que o cara desce O jeito que eu O dia que eu fiz o vídeo assim A minha mãe Ficou muito nervosa Ah então Tem coisas que Tem que Segurar um pouco Vai pra lá Carrinho Olha o outro Olha o outro Vai pra lá E daí Aquele dia eu achei melhor Não fazer Até porque eu tava Muito nervosa Não dá aquele dia Eu fiquei Muito brava assim Desesperada Porque Põe Põe Daí eu me emocionei Ele normal Até aqui no caminhão Eu procuro Bloquear bastante Assim Procuro não Acho que eu bloqueei Desde o início Desde a primeira vez Que eu vim Primeira viagem Tudo Eu acho que eu bloqueio O choro A parte da tristeza Da saudade Deixa eu dar uma puxada Na sétima aqui É Eu não choro Assim De Quando eu tô com saudade De casa Quando eu tô Eu fico estressada Fico com raiva Às vezes Esse é meu sentimento Eu não gosto disso Não gosto Não tenho orgulho De falar não Mas é Tipo Eu só quero dizer Que assim que chorar Eu não consigo Às vezes Sabe Com meu marido Dependendo da situação Quando eu vejo ele lá Às vezes eu choro Assim Falando com ele A gente faz chamada de vídeo Às vezes eu choro Daí Dependendo A situação Mas eu tipo Bloqueiei isso Sabe Porque eu escolhi Estar aqui Então É Eu não tenho que estar sofrendo Por estar aqui É isso que eu penso Eu choro muito De emoção De Não acreditar Parece Ainda Ou tipo Não ter acreditado Tanto tempo Que eu podia estar aqui Sabe Mais ou menos isso Assim É o sentimento É aquele choro De Oitavo É o choro De emoção Mesmo Então Por isso que eu faço Os vídeos Às vezes Emocionada Para mostrar Porque Não só A única gente Pode ter certeza Que a mulherada Toda chora Entendeu Eu acho Eu acho que é importante Compartilhar Porque Cara É É uma coisa Tão Inexplicável A emoção Que tu sente Ali O poder De tu estar aqui Em cima Sei lá Não sei explicar Isso é muito legal Muito 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 Tem que puxar Para a sétima Da nova Tá agora Puxa bastante Desce Empurra E a costura Tá zero Né Uma camisetinha Da Jana A outra Eu dei para a Ju Eu tenho que fazer Mais uma Agora Eu quero fazer Uma preta Assim Com esse Eu quero fazer Uma almofada Também Com essa Estampa Aqui E quero fazer Uma preta Dessa E uma preta Da outra Então foi aqui Que nós nos encontramos Aquele J-Pipe Nesse refúgio Que é direito Nem refúgio É uma saída Ali O Pipe Ficou lá Nesse Aqui Foi bem Aqui Que a gente Se encontrou Também No final Da série Então Quer dizer Vamos dar uma Segurada Aqui Que está descendo Muito Que acontece Mais um pouco Podemos Emocionar E ficar falando Esquecer Que nós estamos Trabalhando Né Vamos lá Está no freio Motor Segurando Ele tem Outro Escape Olha A área Escape Uma Solisão Delícia Tanto louco Para pescar Seguradinha Seguradinha Aqui Já pode ver Que está bem mais A areia está bem mexida Aqui É bem usado Eu acho Bem mais usado Com certeza Aqui não tem Nem placa Olha o rosa Que lindo Ai É uma menina Que trabalha Nesse caminhão Aí cara Scania rosa No tanque Até eu falei Para a Daiane Esses dias Num comentário Lá no O tanque dela Agora é todo rosa Toda rosa É Scania rosa E o tanque rosa Aí eu confundia Toda vez que eu passava Por esse caminhão Aí Eu ficava olhando Para ver se não era ela Mas não é Essa menina E um dia Eu parei lá No Sinuelo E Ela estava lá Bom gente História Tem história Para contar Assim ó De montão Tem muita história Para contar E eu vou encerrar O vídeo aqui Vocês já viram Como é que é a serra Aqui É ali que eu estou falando Que Ó Vira duas faixas Lá embaixo Ela parece que Termina Mas ela desce Mais um pouco Segurar Que está empurrando ainda Então é Essa é a serra Do Garuba Tá Vamos fazer um teste Ver como é que vai ficar O vídeo assim Duplo Primeiro vídeo aí Um abração E um beijo Para o pessoal Que está me seguindo Me acompanhando Galera de Fortaleza Volta Redonda PH Tá me lembrar Tá gente Tem a Elis Lá do Prata Tem a Camila De Tupã Maria Me perdoem aí Se eu não falo O nome de todos Tem uma galera Agora Tem o Marcelo Vicente O Cícero Adalto Galera que está sempre Comentando aí Os vídeos Agora Agora não me leva Mas enfim Gratidão a todos Que estão aí Me acompanhando Espero que estejam gostando Estou tentando Sempre melhorar aqui E estamos indo aí Olha como desce aqui Dá para dar uma soltadinha Mas não muito Tá galera Beijo Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês aí E até o próximo vídeo Não esquece de dar aquela curtida lá Comentar Compartilhar Se inscreve Quem não é inscrito ainda Que até a virada de ano Eu quero mil inscritos aí Galera Beijo